Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Hogwarts Legacy. Como de costume, iniciei esse vídeo de onde eu parei no meu vídeo anterior, estou no meio de uma missão que eu iniciei no meu vídeo anterior, aproveitando que aqui tem uma prova de Merlin, já que estou aqui, encontrou alguma coisa, alguma prova, por exemplo, algum mistério? Já faz, pra depois você não ter que ficar voltando, procurando. Então estou usando aqui a magia da explosão, não sei se outra magia serviria pra destruir essas pedras, mas eu estou usando aqui o Confringle, que é aquela magia da explosão, estou conseguindo destruir essas pedras, vamos ver quantas eu vou precisar destruir, pronto, olha lá, 10 de 10 apareceu no canto superior direito da tela, perceberam? Quer dizer que eu consegui mais um desafio. Primeiro eu tive que resolver duas provas de Merlin, cumpri um desafio, aumentei o meu inventário, depois 6 provas de Merlin, cumpri outro desafio, aumentei ainda mais o meu inventário, e agora mais 10 provas de Merlin, cumpri um terceiro desafio, aumentei ainda mais o inventário, ainda não aumentei, porque aí eu tenho que entrar lá no menu desafios e resgatar o prêmio do desafio. Como eu falei, encontrou alguma coisa pra fazer? Já faça, olha só, encontrei esses balões aqui, já vou destruir com a minha vassoura, porque isso vai servir pra alguma coisa em algum momento. A professora lá da aula de voo com vassoura, ela deve me dar alguma coisa, me chamar com mais alguma missão, alguma tarefa, sei lá. Reparem que quando eu destruí aqui o último, o quinto, olha lá no canto superior direito, Stouro Balões, 3 de 5, é a terceira sequência de 5 sequências de 5 balões aí que eu estourei. Bom, vamos continuar agora com a missão, eu estou procurando por cartas da adolescência, daquela Cirona, Cirona é aquela mulher que trabalha lá no bar, onde vendem, não é um bar, como é que eu dar, não é um estaleiro também, porque acho que ali só vende bebida, não tem acomodações pras pessoas dormirem. Tem um nome pra isso, eu esqueci o nome, mas é uma espécie de um bar, onde eles vendem lá a cerveja amanteigada. E eu preciso agora coletar 5 cartas da Cirona, e coletar também a caixa de cartas da Cirona. Agora que eu estou reconhecendo, que eu já tinha entrado aqui nessa caverna, porque eu fico explorando também pelo jogo, às vezes eu vejo alguma coisa no mapa, vou ver o que que é. Já tinha entrado aqui, já tinha mostrado pra vocês. Opa, Visgo do Diabo aí, vocês viram no chão? Visgo do Diabo, já sabe. Uso lumos, porque o Visgo não gosta nem de luz, nem de fogo, no caso do fogo, pela luz produzida pelo fogo. Inclusive tem um cesto ali, onde eu posso colocar fogo, tá vendo? Posso colocar fogo ali, e aí já permanentemente, afasta daqui o Visgo do Diabo. Visgo do Diabo que aparece na série de filmes, do Harry Potter, e tem recursos pra eu pegar aqui. Como eu disse, já tinha vindo aqui anteriormente, só que eu não tinha o poder, a magia, por exemplo, pra quebrar essas pedras que estavam tapando a entrada. Bom, eu tô aproveitando, já que eu estou aqui, estou aproveitando pra pegar os recursos que eu encontrar. Meu objetivo é encontrar as cartas. Tolete, eu preciso de tolete. Tolete é um dos ingredientes pra aquela poção, Winging, Winging, não sei o que. Esqueci o nome da poção agora, que é aquela poçãozinha verde que eu uso pra recuperar a vida. Então, muito importante... Ai, meu Deus do céu. Nossa, o que é isso? Deu cãibra? Não, morri, desfaleci. Eu desfaleci. Sua jornada terminou. Ah, não era pra ter caído ali. Então, tem poções que como a poção pra recuperar a vida. Eu preciso desse tolete, só que esse tolete, eu não posso plantar ele. Eu encontro pelo caminho. Eu preciso de dois ingredientes. Um dos ingredientes é esse tolete, e o outro é uma planta que eu consigo plantar lá na minha... na minha sala precisa. Então, com outro ingrediente, eu não preciso me preocupar, porque toda hora eu vou na sala precisa e pego. Mas o suco de tolete, você precisa se preocupar, porque você não pode você produzir ele. Você tem que encontrar aí produzido pela natureza. Já aproveita aí, deixa o seu like no vídeo. Não vai esquecer. Clica no gostei, inscreva-se aqui no canal, CJBR, Consoles e Jogos Brasil. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. Então, tem o botão inscrever-se, é só clicar nele. Você que já está inscrito, clica no sininho, ativar as notificações. Todos os dias, vídeos novos aqui no canal. Deixa seu comentário também, que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Já tinha vindo aqui, aqui eu já peguei tudo. Deixa aí, nem que seja um oi, pra registrar sua passagem aqui pelo vídeo. Não se esqueça. Esse traje aqui que eu estou usando hoje, um traje completo, inclusive, é o traje da Herodiana, do salão da Herodiana, que é um grande puzzle que eu mostrei pra vocês no meu vídeo passado. Eu encontrei uma garota em Hogwarts, que era uma garota que tinha estudado a vida da Herodiana. A Herodiana foi uma bruxa, que pelo que... Eita, nós. Ué, mas de novo! Eu já tinha matado esse traje com montanhês aqui. Olha, engraçado, porque nos animais, quando você encontra um animal, aparece se o seu animal é macho ou fêmea. No caso do trasgo, não aparece. Eu devo supor que todos são machos? Eu não tenho certeza. Eu já tinha derrotado esse trasgo aí, hein? Toma, Lazarento. Thor veio me ajudar aqui, meteu um raio na tua poça. Então, no meu vídeo passado, eu encontrei uma... Eita, nós. Eu encontrei uma garota que estudava a vida de uma bruxa chamada Herodiana, que, de acordo com ela, foi a melhor usuária da magia do feitiço The Pool, que é aquela magia que você empurra as coisas pra longe. Então, eu aí, com as informações que a menina me passou, eu encontrei uma passagem secreta que eu tive que usar a magia de pulso pra poder entrar no lugar. Naquele lugar, haviam três desafios, onde, obrigatoriamente, eu precisava da magia de pulso pra passar pelos desafios. Eu precisava da magia de pulso pra empurrar e o ácchio pra puxar também. Usei essas duas magias. Você, passando por cada desafio, você ganhava um prêmio. E fora isso, tinha um prêmio bônus, que se você usasse a cabeça, usasse o cérebro, você também podia conseguir... Olha que legal! Deu uma tacapada na pulsa do trasgo. Se você usasse a cabeça, você podia conseguir lá um prêmio bônus também. E eu consegui esse traje completo, que é o traje da Herodiana. Então, tinha pego o traje, mostrei pra vocês como pegar esse traje, mostrei como passar pelo desafio, pelo puzzle, pegando tudo que o puzzle tinha a oferecer e agora estou mostrando aí o traje completo pra vocês. Muitos trajes nesse jogo. Tem muitos trajes. Cada novo vídeo, eu tenho trazido aí um novo traje pra vocês. Nossa, e até agora, explorando, lutando contra... Eita, nós! Tomei uma tacapada na fuça pra deixar de ser otário. Lutando contra tragos, explorando a caverna. E até agora, eu não achei uma única carta. Eu tenho que achar cinco cartas, fora a caixa de cartas. É uma caixa de cartas e mais cinco cartas aí que eu preciso encontrar. Trasgo montanhês. Caraca, que tal? Olha, isso que eu achei engraçado. Eu consigo fazer a defesa aí, na hora certa? Aí devolvo? Ele não tá dando dano no inimigo. Por que que isso acontece? Era pra... Sei lá o que que aconteceu. Parece que no começo dava dano no inimigo. Já reclamei isso com vocês. Olha lá, defendo, devolvo, dou um tiro, né? E nada. Toma, Lazarente. Você já me deu muito trabalho. Saiu até uma magia ancestral dele aí. Caramba, falta até relativamente pouca vida. De tanta vida que eu já tirei dele. Falta... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Falta um pouquinho. Eu tenho... a minha magia normal, que eu atiro. E eu tenho o Protego, que eu uso também, que é uma magia... Tem algumas magias que eu uso que são boas magias. Esse Cofringo, perdão. Esse Cofringo, que é a magia de explosão. E o Defindo. O Defindo, até onde eu sei, é a magia mais poderosa que eu tenho aqui. É a magia que dá mais dano. Tirando a magia ancestral, claro. Mas a Defindo, às vezes, dá tanto dano, até próximo do dano, da magia ancestral. Que é aquela magia do corte, que aparece ali no canto inferior direito, lá embaixo. Aquela magia que parece um rasgo de garras que eu usei agora. Olha aí. Defindo. É a magia mais forte que eu tenho. Você corta o inimigo ao meio. Peguei 5 de Meleca de Trasgo. O Meleca de Trasgo é usado como espessante aqui. Quem é o cretino que vai usar... Por que não usa farinha? Usar Meleca de Trasgo como espessante? Esse pessoal bruxo aí não tem muita noção da realidade. Mas é um ingrediente que é usado como espessante. É como que eu sei isso? Porque é contado aqui no jogo. Você tem várias informações. É que, no geral, as pessoas gostam... Olha aí o visgo do diabo. Olha eu caindo igual o patinho no visgo do diabo. No geral, as pessoas gostam de jogar o jogo. Só aí. Acabou. Eu gosto de emergir no universo do jogo. Eu gosto das informações. Eu gosto de ler. Encontro os textos. Às vezes, claro, para não ficar chato, não fico lendo aqui no vídeo. Acho uma carta, eu deixo aí na tela. Falo para o pessoal pausar o vídeo. Quem quiser. Mas coisas relacionadas ao universo do jogo, eu gosto de ler. E é falado aí que essa meleca aí do... do... do trasgo, eles usam como espessante em poções. Realmente, tem uma poção que obrigatoriamente... Eu não lembro qual é a poção agora. Mas tem uma poção que obrigatoriamente eu preciso dessa meleca do trasgo. Tá, e aí? Cadê? Onde estão as cartas? Já andei, andei pra caramba. Carta que é boa. Até agora, nada. É muito legal, como eu já falei pra vocês. O jogo, esse jogo, Hogwarts Legacy. Quanto mais você joga, mais vontade você tem de jogar. É incrível como o jogo só melhora, não enjoa em momento nenhum. Até pela quantidade de missões diferentes, de pessoas que você encontra, de magias que você tem. É uma quantidade absurda de magias que você tem aqui no jogo, de coisas pra você fazer. Toda uma fauna, toda uma flora, pessoas, seres que você encontra aí como o trasgo que nós encontramos. Eu estava falando, até nem terminei de falar que não deu tempo, eu estava falando pra vocês, por exemplo, dos elfos. Como os elfos aqui são diferentes, são essencialmente diferentes. Os elfos do universo Harry Potter são absurdamente diferentes do... Nossa! Quantos toletes aqui? E tem até umas pedras da lua. Os elfos aqui são essencialmente diferentes dos elfos, por exemplo, de Senhor dos Anéis, dos elfos da mitologia nórdica. Como eu falei, aqui são os elfos domésticos. Elfos que são escravos, um elfo doméstico aqui no jogo, eles são escravos. Eles servem uma família. É normal, a família rica, por exemplo, não que só ricos tenham os elfos domésticos, mas normalmente as famílias ricas têm elfos domésticos. E o elfo doméstico, praticamente a maior parte da vida dele, ele serve uma família, serve um senhor, ele é propriedade de alguém. O elfo doméstico é propriedade de alguém e ele serve aquela família, aquela casa e aquela família. E pros elfos, isso que é o curioso, pros elfos, isso tá tudo bem. Olha aí, querida Cirona, uma carta, quem quiser, como eu falei, só pausar o vídeo aqui, eu vou passar aqui a carta pra baixo relativamente devagar pra ninguém ter problema, né? Falando aí, Hogwarts, pudesse o lugar certo pra mim. Tá, ela tá contando um pouquinho da história dela aí, né, como foi difícil pra ela e bababá bababá, porque ela era diferente. Dá a entender, olha aí, né, a Mirabel, pelo que eu entendi aqui da história, né, tanto essa Cirona como a Mirabel, elas são lésbicas. Parece que elas têm alguma coisa aí, eu não sei se tem alguma coisa entre elas, mas parece que as duas são, tanto a professora Mirabel como essa Cirona aí do bar. Já duas cartas, então as cartas aí talvez expliquem melhor a história. Vou deixar aí, quem quiser, como eu falei, só pausar. Carta também pra Cirona, do Sean, agora é outra pessoa aí, com os melhores cumprimentos, bababá. Faltam duas cartas pra eu encontrar e eu tô completamente cego. Será que eu deixei pra trás? Não, tem um negócio ali pra trás, mas é uma bolsinha com recursos. Então isso não me interessa também. Até que me interessa, mas já desci lá, já peguei, às vezes você pega algumas coisas e elas continuam. Ah, tá aqui, caramba, só cego mesmo. Uma carta da Bess, nem lembro quem é Bess, pra falar a verdade, nem sei se já apareceu aqui. Mais uma carta pra Sra. Sprout. Uma carta da Cirona. Ah, essa é da Cirona pra Sra. Sprout. Era isso então. Peguei as cartas, peguei a caixa de cartas e agora eu posso voltar pra floresta pra devolver essas cartas aí pra gente entender melhor essa história. Enquanto isso, continuando o que eu estava falando, isso eu acho muito curioso. No fato dos elfos serem escravos, e os elfos domésticos, eles acham que a função delas é essa mesmo, que é correto eles serem escravos, talvez até por eles serem seres pequenos, até entre aspas, relativamente frágeis, relativamente, porque eles são aptos a usarem magias também, então talvez o fato de eles terem uma casa que eles cuidam, eles acabam interpretando como um abrigo também, um lugar onde eles estão seguros, onde eles têm abrigo, eles têm uma casa e eles têm comida, mas não deixam de ser escravos, você tem uma escravidão, inclusive Hogwarts, tem esses escravos também, você tem centenas de elfos domésticos na escola de Hogwarts, onde eles ficam lá, preparando as coisas, limpando, cozinhando, preparam as festas, inclusive nós encontramos a cozinha secreta dos elfos domésticos, eu mostrei, tá, nós não dá pra entrar em Hogsmeade, não sei, dá pra você voar por, qual é o problema de voar por cima de Hogsmeade, essa eu não entendi, você pode voar em Hogwarts, por toda Hogwarts, mas você não pode voar por cima de Hogsmeade, sinceramente, essa eu não entendi, então, nós encontramos, eu mostrei pra vocês, tem uma cozinha secreta, que a passagem, a porta pra essa cozinha secreta, fica atrás de um quadro, um quadro que tem frutas e tem uma pera, e você tem que fazer cócegas na pera, a pera começar a rir, e aí você abre uma porta, que vai te levar à cozinha, que é uma cozinha mágica também, os elfos preparam a comida, colocam a comida na mesa, quando o elfo coloca a comida na mesa, magicamente, essa comida aparece no salão principal lá de Hogwarts, onde os alunos são recebidos, e onde eles almoçam, onde eles jantam, ali, etc, é um salão que tem muito destaque nos filmes de Harry Potter. Olá, Sirona, tenho boas notícias, consegui pegar alguns toletes pra poção Wigginweld da sua amiga, as senhoras Brodell, e eu achei a sua caixa de cartas. Ah, obrigada, sabia que podia contar com você. Queria saber sobre algumas cartas da caixa. Sem problemas, parece que a maioria das cartas são de colegas. vi a carta de uma tal de Mirabel. É a professora Garnick? Sim, continua uma amiga querida. Sei que ela não se importaria se você visse essa carta. Nós duas somos parecidas, principalmente quando se trata de jovens. Nós acreditamos que a experiência é uma ótima professora. Citando a própria Mirabel, é uma alegria ver alguém desabrochar, principalmente quem um dia duvidou ser capaz. Vi uma carta sua para a senhora Sprottl. Parece que vocês duas se divertem muito. Sim. Aprendi muito nos verões que passei com ela e o Aiden. Eu sou a primeira a admitir que adolescentes não são tão fáceis de entender. E poucas pessoas foram tão gentis comigo quanto os Sprottl. Foi a gentileza deles e de tantos outros amigos que me fez superar... Bom, que me fez superar momentos, digamos, difíceis. uma das cartas mencionava treino de quadribol. Você jogava? Sim. Fui apanhadora da Corvinal por três anos. Ah, pelas barbas de Merlin, eu amo quadribol. Nada se compara a pegar o pomo de ouro quando seu time está perdendo por 140 pontos. Eu nunca vou perdoar o professor Black por ter cancelado o quadribol. Eu sinto falta de torcer pela Corvinal. que bom que eu pude ajudar. As senhoras Prottl mandou lembranças. Eu não sei o que faria sem ela e Aiden. E mais uma vez, obrigada por ajudá-la e por me devolver essa caixa de cartas. É bom relembrar momentos felizes. O pessoal não queria continuar falando sobre como você derrotou o Trasga. Foi mesmo marcante. Revele-o. Alô, Romora. Revele-o. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perfeita para coletar e transportar criaturas. Que brisa gostosa. Eu estava pensando no que a professora Howen disse na aula. Que eu deveria estudar o máximo de criaturas possível sempre que puder. Ela também disse que a área está cheia de caçadores. Então, talvez as criaturas estejam mais seguras conosco do que sozinhas por aí. Exatamente o que o Dick estava pensando. Viu só? A sala sabia exatamente do que você precisava. E Dick pode mostrar o melhor jeito de usar a furteira. E onde usá-la? Então venha comigo. Nossa primeira parada será além do terreno do castelo. Podemos ir agora ou você pode falar com o Dick depois de se preparar. A CIDADE NO BRASIL 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 Já pode me ensinar a usar a furteira. Perfeito. Rick adora um passeio. Foram tempos sombrios na vida do Dick. Dick foi obrigado a servir o bruxo mais cruel que ele já conheceu. Um caçador malvado. Dick odiava trabalhar para ele. Ele fez coisas horríveis às belas criaturas. Foi naquela época em que Dick viu uma furteira pela primeira vez. Vai ser bom ver uma sendo usada para o bem. Chegamos. Dick adora observar as criaturas, principalmente o bando de pufosos da região. Vai ser bom mantê-las seguras. Basta se aproximar e apontar a abertura da furteira para um pufoso, que ele entrará nela. Certo. 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 Você pegou um! Calma, calma. Não vou te machucar. Eu consegui resgatar um pufoso. Você pode resgatar tantos quanto a fruteira suportar. Caçadores capturam pufosos e... Bem, Dick não sabe o que fazem com eles. Dick tem certeza de que estarão mais seguros com você. Nem todas as criaturas serão tão fáceis de resgatar quanto um pufoso. Dick sugere que você tente encontrar uma criatura voadora agora. Um dedo duro, talvez. Certo. Onde eu posso encontrar? Dick conhece um ninho ao oeste em uma grande árvore com vista para Hogwarts. Mas tenha cuidado. Dick viu caçadores na região recentemente. Dick encontrará você lá quando estiver tudo pronto. Falando em elfo, se apareceu o elfo aí. O Dick e me deu essa maleta aí. Muito legal como aquela maleta do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam. Então agora eu já estava achando estranho. Aliás, muita coisa a gente acha estranha aqui nesse jogo. Porque as coisas aparecem. O jogo é um aprendizado. Isso é muito legal no jogo. Porque você, primeiro, você entra numa escola. Você vai aprendendo. Então você estuda, você tem tarefas para fazer. Você vai aprendendo feitiços. Conforme você vai evoluindo, você vai se tornando mais poderoso. Que é assim. A realidade é assim. Quanto mais aprendizado você tem de verdade. Ah, vou estudar matemática. Vou estudar biologia. Vou estudar geografia. Vou estudar história. De verdade. Conhecimento é poder. Conhecer. Agora tem gente que, sei lá, a pessoa faz sociologia. E aí faz um mestrado, sei lá, nas lésbicas das tribos da Tanzânia. Aí fala, ah, eu não consigo emprego. Por que será? Você está adquirindo conhecimento que não está servindo para muita coisa. Se é que está adquirindo algum conhecimento. Então a gente tem que buscar ser útil de alguma forma para a sociedade. Então vou adquirir um conhecimento para poder produzir mais para a sociedade. E deixar a sociedade cada vez melhor. Nossa. Mas aqui no meio do nada? Food de aliquente. Ah, é um doce que quem come esse doce aí fica rindo sem parar. Ah, geralmente quando aparece coisa assim como um doce, você pode pegar um e comer. Mas como esse tem um efeito mágico, esse aí eu não posso comer. Legal. Então isso no jogo é muito espetacular de você ir aprendendo. Aí você... É como a vida. Você vai encontrando coisas. Você não sabe o que que é. E às vezes você não tem como descobrir naquela hora para que que serve aquela coisa. O que que é aquilo. E aí você vai evoluindo. Vai estudando mais. Vai envelhecendo. O tempo vai passando. E você vai aprendendo para que que as coisas servem. É muito legal esse jogo. Olá, Dick. Vamos continuar? Minha nossa. Dick estava preocupado com você. Há muitos caçadores na região. É melhor irmos rápido. Os dedos duros estão bem aqui, nesta árvore grande. Se ajudar, Dick já viu usar em Levioso para deixá-los mais lentos. Assim fica mais fácil chegar perto e usar a furteira. Pode me contar mais sobre como era trabalhar para o seu antigo mestre? O senhor do Dick não era gentil com criaturas. Nem com o Dick. Ele só queria lucrar com elas. Ou usá-las como ingredientes de poções. Explorá-las e... Dick não vai falar mais. Mas Dick está feliz por estar em Hogwarts, onde pode cuidar das criaturas e se redimir pelo que o seu senhor o obrigava a fazer. Tem algum conselho sobre como resgatar criaturas mais ardilosas? Levioso, não ajuda apenas a resgatar criaturas voadoras. Também serve para resgatar criaturas difíceis de apanhar. Tente usar esse feitiço na próxima vez que encontrar uma criatura pequena ou evasiva. E se eu não encontrar nenhuma criatura no habitat dela? As criaturas não se afastam muito de seus lares. Procure por perto ou espere um pouco. Elas devem voltar. Então vou tentar resgatar um dedo duro. Boa sorte. Dick, fique esperando. Levioso! Colabora, por favor. Colabora, por favor. Colabora, por favor. Levioso! Vou cuidar de você. Revelio! Reveio! Revelio! Conselho! Arrepentada! Não! Vou cuidar de você! Levioso! Está tudo bem agora. Eu resgatei um dedo duro. Dick espera que o dedo duro ache a furteira aconchegante. Os caçadores só se importam com as penas e não são gentis na hora de arrancá-las. Tem outras criaturas por aqui? Dick só sabe de uma manada de bezerros apaixonados. Eles habitam uma clareira seguindo esta trilha. Dick encontra você lá. Revele-o! Esse seu guia de campo é um recurso bem útil. Me alegra fazer parte dele. Olá, Dick. Essa é a clareira que você mencionou? É, sim. Os bezerros apaixonados se reúnem perto da grande árvore com um desenho de espiral na frente, mas só sob a luz do luar. Então, a menos que consiga acelerar o tempo, às vezes você terá que esperar a noite cair para vê-los. Como você veio parar em Hogwarts depois de trabalhar para o seu antigo mestre? O antigo mestre de Dick não tinha família. Então, quando ele morreu, todos os seus elfos domésticos foram transferidos pelo ministério. Dick teve mais sorte porque foi enviado para Hogwarts. Os amigos de Dick não tiveram a mesma sorte. Vou achar um bezerro apaixonado. Dick ficará esperando o seu retorno. Ei. 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 Ei! Ei. 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 Lidiosa! Calma, calma. Não vou te machucar. É velho. Eu não sei se vocês perceberam, eu não posso usar essa bolsa aí em qualquer animal. Eu só posso usar essa bolsa nos animais mágicos aqui do jogo. Volta e meia aparece aí um esquilo, um coelho, por exemplo. E eu não posso usar essa bolsa nesses animais. É só nos ditos, de acordo com o filme, os animais fantásticos. Então os animais fantásticos, os animais mágicos. Até não é um número muito grande de animais. Se você olhar no menu, tem lá os slots dos animais. Não é um número muito gigante de animais, não. Que você pode recolher. Que você pode capturar dessa forma. Foi um pouco mais difícil do que os outros, mas peguei um bezerro apaixonado. Mais uma criatura, Sam, e Salva. Pena que não vimos os bezerros apaixonados dançando. É um espetáculo maravilhoso. Dick, supõe que você terminou por aqui. Você vai poder resgatar muitas outras criaturas, mas, por enquanto, vamos levar as que você já resgatou de volta para a sala. Certo. Dick estará esperando na sala quando você terminar. Aí está você. Agora, precisamos mostrar o novo lar às criaturas que você resgatou. Mas, é, não há espaço suficiente para soltá-las aqui. Imagine todas essas criaturas correndo aqui. Não daria nada certo. Se você se concentrar no que as criaturas precisam, talvez a sala ajude. Hum, o que pensou que fosse? Você conseguiu! Mas o que é isso? Dick não sabe bem. Só há uma maneira de descobrir. Me encontre lá dentro quando quiser. Eu gostaria de te pedir para mudar o ambiente da sala. Claro. Que tipo de aparência mais lhe agrada? Quero que a sala pareça natural e rústica, como se estivesse ao ar livre. Hum, perfeito. Hum, perfeito. M которые, por aí,m... Veja só isso! É incrível! Onde estamos, Dick? Parece ser um lugar onde as suas criaturas podem morar, como um viveiro. Todas as criaturas vão ficar bem aqui. Elas terão uma vida segura e confortável. O que você acha de soltá-las? Deixe que elas vejam um novo lar. Onde você acha que o viveiro será o lar ideal para suas criaturas? Concordo. Só espero termos espaço para todas elas. Dick também. Se o espaço não for suficiente, a Madame Peck da Ninhadas e Bicadas em Hogsmeade pode ajudar a encontrar lares para elas. Há alguma criatura que a sala não comporta? Sim. Ela é famosa por acolher e cuidar de criaturas necessitadas e cobrará um valor justo por elas. Por falar em cuidados, criaturas bem alimentadas e penteadas podem fornecer materiais mágicos valiosos, como um pelo de pufuso. Se você obtiver materiais mágicos das suas criaturas, Dick pode mostrar como usá-los. Entendido. Eu aviso assim que tiver os materiais. Que maravilha! Pelo de pufuso! Olha aí por que eu fui para a aula para aprender sobre animais e como cuidar e alimentar os animais. Porque agora cuidando e alimentando esses animais, eu vou conseguir recursos desses animais. E vou poder usar esses recursos para alguma coisa que eu ainda não sei o que é, porque o Dick ainda vai me ensinar. E apesar desse lugar parecer um mundo, como se fosse um mundo inteiro mágico que eu tenho aqui dentro da minha bolsa, como acontece no filme das criaturas mágicas e onde habitam, não sei se vocês perceberam, pelos slots, eu só vou poder colocar no máximo 12 criaturas aqui. Não vou poder colocar mais do que 12 criaturas. Se eu tiver um excedente de criaturas, eu tenho que levar para ninhadas e bicadas, esqueci lá o nome. E parece que a mulher vai me cobrar pelo animal, eu levo o animal até ela e ela me cobra por isso, eu não entendi. Eu acho que eu não fui ainda nessa loja. Assim que possível eu vou até lá para mostrar para vocês. Então aparece ali em cima, olha lá, que ele ainda não foi cuidado, não foi alimentado. Então agora eu escovo ele, aparece ali o coraçãozinho que ele foi cuidado. Eu alimento ele, tem que esperar terminar os cuidados para poder alimentar. se alimenta, pronta, e os recursos da hora são disponibilizados. Olha aí, pelo de bezerro apaixonado. Coleteia os materiais mágicos, Dick. Agora Dick pode mostrar como usá-los. Primeiro, é preciso usar essa feitiçaria para conjurar um tear encantado. Um tear encantado? Exatamente. Ele permite que você use seus materiais mágicos para encantar os fios das suas roupas, dando a elas novas utilidades. Por que não tenta? Dick acha que você vai gostar do resultado. Vou experimentar o tear agora. Revele-o. O que é que você vai gostar do resultado é que você vai gostar do resultado. O que é que você vai gostar do resultado é que você vai gostar do resultado. O que é que você vai gostar do resultado é que você vai gostar do resultado. Ah, olha que legal. Eu tinha visto isso nos trajes já há muito tempo, que dava para você melhorar os trajes. Deixar um traje, olha lá, melhorias. Tem até três melhorias para você atribuir a esse traje. E além das melhorias, ainda tem um atributo que você pode colocar no traje. Então você pode pegar um traje seu, que já é muito bom, um traje épico, por exemplo, adicionar três melhorias mais um atributo. Só que o jogo não me deixava fazer isso. E não me deixava fazer porque eu não tinha o tear para fazer. Então agora, tendo o tear com os recursos dos animais lá, eu vou poder melhorar os meus trajes. Lembrando que cada vez que você pega recurso, você cuida do animal, pega um pelo dele. Para você poder pegar um pelo de novo, você vai ter que esperar 25 minutos. Para você poder colher plantas de novo também, você espera 10, 12, 15 minutos, dependendo do tamanho da planta. Cada hora uma novidade aqui nesse jogo. Não param de aparecer coisas novas nesse jogo aqui. O tempo todo, você tem coisas novas para você interagir, para você aprender, para você usar. Então, por exemplo, para eu fazer as poções, não só para poções, tem plantas lutadoras que eu posso pegar aqui também. Tem outras receitas para eu usar na sala precisa, de coisas que eu preciso comprar para usar na sala precisa. Mas eu preciso de dinheiro e preciso ir lá comprar também essas novas coisas. Tem uma coisa que eu quero muito comprar, que é um caldeirão. Você pode comprar um caldeirão, se você comprar esse feitiço, você pode sumonar um caldeirão. Não é sumonar, como é? Conjurar. Tem um outro nome que eles usam aqui também que eu esqueci. Mas você pode conjurar um caldeirão e esse caldeirão, ele fica fazendo magias. Fazendo poções. Então, a cada, sei lá, 10 minutos, tem uma poção nova, uma poção aleatória. Pode ser uma poção de vida, uma poção de invisibilidade, uma poção de... Uma poção trovão, uma poção de defesa. Cada vez que você voltar para a sala precisa, você vai encontrar uma poção nova. Então, você não precisa ficar gastando recursos para fazer as poções. Então, de recursos aqui, eu estou bem tranquilo. Vocês viram, por exemplo, pedra da lua, que eu preciso de pedra da lua para conjurar qualquer coisa. Aqui no... na sala precisa. Vocês viram que não é um recurso escasso. Porque toda vez que eu vejo uma pedra na lua, é muito fácil de coletar a pedra da lua. Você viu uma pedra da lua, é só você atirar que automaticamente você quebra e o pedaço vem até você. Então, é muito fácil conseguir pedra da lua. Se você não se preocupou com pedra da lua, não tem problema. Quando a sala precisa aparece, ela já aparece cheio de decorações. Cheio de quadros, espelhos, por exemplo. Qualquer um desses quadros ou desses espelhos, e tem vários na parede, você pode desconjurar, você pode fazer ele desaparecer e voltar a ser uma pedra da lua. Então, se você souber disso, obviamente, a sala precisa já vem com várias pedras da lua já para você, gratuitamente. É que eu já tinha várias, eu não precisava, eu já tinha muitas. Toda vez que eu estou andando, vejo pedra da lua, eu pego pedra da lua. Mostrei para vocês. Mas se você não tiver... se você não fez isso, não tem problema. Chegou aqui, só desconjurar um quadro, qualquer um desses quadros aí. Eu usei o tear encantado, Dick. Maravilha! Com o tear, vou poder encantar minhas roupas com magias ainda mais poderosas? Sim, quando resgatar criaturas ainda mais poderosas. Por enquanto, Dick sugere que você explore o viveiro e conheça as criaturas que já resgatou. Agradeço pela ajuda, Dick. Eu gostaria de te pedir para mudar o ambiente da sala. É claro. Que tipo de aparência mais lhe agrada? Na verdade, talvez outra hora. Então é isso aí, meus amigos, que eu queria mostrar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado pelo like, obrigado pelo comentário. Fico hoje por aqui. Vou entrar aqui só para... Como eu falei para vocês, eu realizei alguns desafios. Não adianta só você realizar. Você tem que vir aqui e resgatar os desafios. Por exemplo, para aumentar o tamanho do seu inventário. Então você realiza o desafio, vem aqui e resgata o desafio. Então é isso aí, galera. Valeu. Até mais. Fui!